Comprinha que chegou Vou abrir pra ver como é que veio Olha como veio Veio dois Veio Uma manutenção Uma manutenção, eu não tinha percebido, mas ela mandou um enraizador E vamos ver como é que ela, gente, veio no saco Ai, que medo Gente Veio no saco Segura pra mim aqui, Ken Repetindo Veio no saco Fiquei preocupada agora que veio no saco Ah, tá Ah, menina, ah, tudo molhadinho Hum, é agora que tá, eu não vou saber Gente, eu não vou saber o nome Não Pode chamar um baixo Ai, gente, sai no brotinho, olha Cadê o brotinho? Aqui Tira a mão, só que eu não vou saber o nome, né Ela teria que ter mandado o nome de cada um Gente Eu tava olhada ainda Olha a outra, número oito, mas não tem dizendo o nome, né O difícil é isso A raiz É, tem um brotinho aqui também Não tem nome Ela teria que ter botado o nome de cada uma Como é que eu vou saber? Ou Tchucu-tchucu Sete Gente, eu jamais vou saber o nome dessas bichas Só na floração é que eu vou saber Ai, olha a outra Olha o tamanho dessas patas Quando vem com as patas Nossa, tá com a raiz bonita Essa aqui tá com a raiz bonita, né Nossa, vem Nossa Olha essa aqui Ah, essa daqui é a que eu tinha pedido, olha É as comprinhas de desejo ou de... Olha, gente, já estão bem bonitas É, mãe? É? Eu não vejo onde, eu acho Olha essa outra Número um Não tem, não sei Não tem, identificando o nome Tá um pouquinho tratada essa folha aqui Mas já saiu uma alta Porque eu ia plantar todo mundo Nossa, mãe No saco eu fiquei bem assustada Mas não deu errado, não Olha, olha Já tá sabendo Já saindo mais patazinha Olha, gente Tá bem bonita Nossa Nossa Olha Ai, é uma pena A caixa era muito pequena Olha isso Gente, essa compra aqui já veio Já tinha voltado Olha Como é que tá maltratada Que tava saindo mais pata de flor Ah, aqui é uma Aqui é outra Olha Donou-se Vou plantar uma em uma Porque essas minhas compras Veio e voltou Pra Rio Grande do Sul Aí agora veio de novo Olha que linda Bonita Olha Olha só Quebrada Tá quebrada Oxi Vem com os farmos Olha, gente Com uma coisa de flor, gente Muito, muito, muito bonita Vem eram bonitas Muita planta, hein Olha isso Olha que bonita Muito bonita Muito bonita, tá Tudo capiléia Ai, olha a minha fofura Essa aqui é uma Dendobril E só E só isso E só isso E os spagnes que vieram Muitos spagnes Muitos spagnes Aí agora eu vou hidratar elas E é esse monte Aqui E é só isso E pronto Vieram esse monte aqui Tchau 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 Obrigado.